Olá amigos, eu me encontro mais uma vez aqui no BH Outlet. Dezembro chegou e com ele o velhinho mais querido do mundo, Papai Noel. Não deixe de trazer seus filhos para fazer aquele pedido especial e tirar uma foto para guardar de recordação. E, quer mais novidade? A foto é gratuita. E tem mais, Natal é época de presentear aqueles que amamos. Para presentear você, o BH Outlet irá dar um doce brinde. Nas compras acima de R$ 500, você irá ganhar o delicioso Cubo Feliz Natal. BH Outlet. Grandes marcas com 80% de desconto o ano todo.